Oi, tudo bem? A Irlanda é um dos destinos preferidos dos brasileiros para o intercâmbio. E a gente até já fez um vídeo aqui no canal falando sobre por que os brasileiros amam a Irlanda. Mas assim como em qualquer lugar, existem os prós e os contras de fazer o intercâmbio no país da Europa. Nesse vídeo a gente vai listar as vantagens e desvantagens de estudar e morar por um tempo na Ilha Esmeralda. Antes de começar a falar sobre as coisas boas e as não tão boas assim de fazer o intercâmbio na Irlanda, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, deixar um joinha e compartilhar os vídeos que você curtir. Vamos então aos prós e contras do intercâmbio na Ilha Esmeralda. Começando pela parte ruim, porque eu acho melhor deixar a parte boa para o final. As desvantagens de fazer o intercâmbio na Irlanda são as seguintes. Primeira, o clima frio e chuvoso em grande parte do ano pode ser um problema para quem não gosta de baixas temperaturas e não curte sair na chuva. Na Irlanda é preciso ter sempre um guarda-chuva ou capa de chuva e um casaco na bolsa. Mas há quem diga que é possível se adaptar rapidamente. É só ter os apetrechos certos para se proteger que podem ser comprados a um preço barato em lojas e brechós nas mais diversas cidades do país. Segunda, o euro é uma das moedas mais valiosas do mundo. Por isso, quando a gente converte os valores de euros para reais, levamos um susto. A boa notícia é que as instituições de ensino que recebem estudantes internacionais na Irlanda praticam valores que, quando convertidos para reais, ficam muito parecidos com os valores das escolas nos outros destinos de intercâmbio. Além disso, você não vai converter o tempo todo, já que quando chegar lá, vai ter a possibilidade de trabalhar no país e receber o seu salário em euros. Assim vai ficar muito mais fácil se manter. Terceira, quem vai com visto de estudos para o país da Europa não pode ter dependentes no visto. Nem cônjuge e nem filhos. Então, se um casal vai fazer um intercâmbio na Irlanda, por exemplo, tem que ir cada um com seu visto. Já para quem quer fazer intercâmbio em família e levar os filhos, a Irlanda, infelizmente, não é o destino ideal, já que as crianças ou adolescentes que são filhos de estudantes internacionais não têm o direito de frequentar a escola regular no país. Quarta, por ser um destino muito popular entre brasileiros, quem vai fazer intercâmbio na Irlanda provavelmente vai conhecer muitos brasileiros por lá. O que pode ser uma armadilha para que você fale português a maior parte do tempo e não foque ou não se abra para o aprendizado do inglês. Mas isso depende muito da sua força de vontade e disciplina. Você pode ter amigos brasileiros, mas se estimular a fazer amizades também com irlandeses. E também pode optar por dividir a casa em que for morar com pessoas de outras nacionalidades. Vamos agora às vantagens de se fazer um intercâmbio na Irlanda. Primeira, quem vai para a Irlanda para estudar 25 semanas de inglês ou fazer um curso de ensino superior pode ter a permissão de trabalhar por meio período, que são 20 horas por semana, e durante cinco meses no ano é permitido para estudantes internacionais trabalhar em tempo integral na Ilha Esmeralda. De junho a setembro e de 15 de dezembro a 15 de janeiro, que são os períodos em que o país está mais movimentado e recebe muitos turistas. A Irlanda é o único dos principais destinos de intercâmbio que a Weston oferece que possibilita que quem tem visto de estudos trabalhe por um período tão longo em tempo integral. Ótimo para quem quer fazer um dinheiro extra para renovar o visto ou viajar pela Europa. Essa, aliás, é a segunda vantagem para quem faz intercâmbio na Irlanda que eu quero destacar aqui. Como o país está na Europa, bem próximo de vários outros países lindos e cheios de atrações culturais e turísticas, grande parte dos intercambistas que estudam na Irlanda aproveitam para conhecer outros países. E é possível pagar muito barato pelas passagens aéreas, pois há companhias que oferecem bilhetes de ida e volta com valores super acessíveis. Terceira, povo acolhedor. Os irlandeses, em geral, são muito alegres, falantes e solícitos. Adoram bater papo e fazer amizade com estrangeiros e têm uma tendência a gostar dos brasileiros. Pode acontecer de você parar para pedir uma informação na rua e a pessoa, além de te ajudar no que você precisa, puxar conversa perguntando de onde você é, o que você foi fazer no país e por aí vai. Também é fácil fazer amizade nos pubs, que são inúmeros na Irlanda. Você senta para comer ou beber alguma coisa e, quando olha para o lado, alguém já puxa papo com você. Quarta, paisagens belíssimas. A Irlanda é chamada de Ilha Esmeralda por possuir uma vegetação exuberante. Quem viaja pelo país tem a oportunidade de apreciar muito verde ao redor e paisagens de tirar o fôlego, com praia, montanhas e natureza riquíssima. Além disso, são muitos os castelos que foram preservados no país. Eles compõem a paisagem com sua bela arquitetura de séculos passados e alguns deles podem ser visitados. Uma ótima oportunidade de conhecer um pouco mais da história do país. É isso! Esses são alguns dos prós e contras de se fazer um intercâmbio na Irlanda. Quer saber mais sobre estudar, morar e trabalhar na Ilha Esmeralda? Converse com um dos nossos consultores. O link está na descrição e na bio no Instagram. Pelo nosso Instagram, aliás, a gente tem um canal direto de comunicação. Você pode mandar mensagem na hora que quiser que a gente te responde. Ficou com alguma dúvida sobre algo que eu falei nesse vídeo? Deixa nos comentários que a gente vai te responder. Gostou do vídeo? Deixa um joinha aqui pra gente. Compartilha com os amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho